Olá pessoal, estou aqui com o Vitor da Calabi Azeite, nós estamos aqui na feira de artesanato na Praça Cidade do Milão, né? Exatamente, é a Feira do Bem Feira do Bem, legal, e o que é que você trouxe aqui para a Feira do Bem? Eu faço azeite aromatizados, eu corto azeite chileno, extra virgem e aromatizo eles um processo de susvídeo que mantém todas as propriedades do azeite e traz um muitíssimo sabor Eu tenho sete sabores, eu brinco que é um para cada dia da semana Um para cada dia, vamos ver Eu tenho pimenta, que é um mix de pimenta super interessante, que você sente o sabor da pimenta o curtir vem a picância Alho, limão e pimenta calabresa, que é inspirado no moito aleno de massa, perfeito para o macarrão Tem o cúrcuma defumada com alho negro, que é um excelente antica serigio e anti-inflamatório é um sabor super exótico e é um dos azeites mais versáteis da linha Legal, depois o Zatar, esse é para Lima, não é? Esse é um tempero típico libanês, ele é super suave, é recomendado por uma salada que ele não sobrepõe o sabor das flores Eu tenho o de alecrim, que é um sabor super presente, super marcante, ótimo em uma carne em um vegetal Eu tenho o de manjericão, que a gente faz com a flor do manjericão, ele é um clássico ele fica parecendo um feste E eu tenho a grande estrela de todas, que é a Aipo Anis, semente de Coimpo é um azeite que a gente desenvolveu para ser tomado com sorvete, ele fica excelente Como é que é, azeite com sorvete, você forçou agora, hein? Azeite com sorvete, não, fica excelente Inclusive, a gente tem um canal no YouTube que se chama Kitchen Lab Como é o nome? Kitchen Lab E tem a nossa receita de sopa de morango, sorvete de creme e o azeite de anis Vejam, façam, acompanhem a gente Vocês podem vir aqui, a gente está hoje e amanhã na Praça Cidade de Milão E se for das praças, eu tenho a minha agenda de feiras no Instagram E tem o nosso site, onde você pode comprar os azeites Loja.calabi.tv Muito obrigado, venham Valeu, e eu vou mostrar aqui para ficar legal Calabi Azeite, Vitor Mendes, 994-969-776 Está aí o e-mail e o www.lojacalabi.tv Ou seja, ah, pera aí, tem um negócio aqui também É o refil? Esse é o refil, eu tenho o refil, esse aqui é o de pimenta Mas eu tenho em todos os sabores Se você já tem um galeteiro, você não precisa comprar meu vidro Esse aqui sai 10 reais mais barato que o vidro Super econômico Quanto custa o refil? 35 reais 35, e esses você tem os azeites em duas versões? Em duas versões, escolha do mesmo tamanho do azeite, do refil 250 ml, 45 Ou pequenininho, 100 ml, 35 reais 35, 45, tá O kit de presente, quatro sabores, 55 reais O kit de presente Gostou? Fala com o Vitor Mendes, 994-969-776 Sucesso sempre, Vitor Muito obrigado